Cê tá com ele né, só pra me esquecer Quem você liga pra mim toda madrugã Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram que pudeu se quase chutar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Hoje tá deserto, depois que perto sabe qual alcançar Cê tá com ele né, só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Quem você liga pra mim toda madrugã Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram que pudeu se quase chutar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Hoje tá deserto, depois que perto sabe qual alcançar Quem você liga pra mim toda madrugã Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram que pudeu se quase chutar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Hoje tá deserto, depois que perto sabe valorizar Quem você liga pra mim toda madrugã Quem você liga pra mim toda madrugã Me diz que tá com saudade, pede pra voltar Me disseram que pudeu se quase chutar Quem mandou me deixar, quem mandou me deixar Hoje tá deserto, depois que perto sabe valorizar Ele diz que tá ali, pedeu Você tá com ele né, só pra me esquecer